E agora o assunto é a vacinação contra a Covid-19. A Secretaria Estadual de Saúde lançou na tarde de hoje um programa para incentivar a vacinação dos municípios de Mato Grosso. É o Imuniza Mais, que vai premiar as cidades que mais vacinarem. Naiana Bricá conta os detalhes pra gente. Vamos ver. O programa foi pensado em 2020, mas lançado só agora. Todas as cidades serão avaliadas conforme a cobertura vacinal. Até 2023, serão investidos 65 milhões de reais no projeto. A Secretaria Estadual de Saúde vai premiar os quatro municípios que liderarem o ranking de vacinação em Mato Grosso. A primeira premiação deve acontecer no final deste ano. A avaliação para o prêmio será feita em outubro. E por enquanto serão premiados os municípios que mais vacinarem contra a influenza e Covid-19. O governo lança esse programa, é um programa inédito, para que nós possamos, com esse estímulo, com esta premiação, mas acima de tudo, com este foco, com este olhar, que todos nós teremos, não só o governo do Estado, a própria imprensa e a população, para que esse trabalho, em conjunto com as prefeituras e com as secretarias municipais, possam, ao final do ano, fazer com que nós, na grande maioria dos municípios de Mato Grosso, possamos atingir as metas estabelecidas de cobertura vacinal, a nível Brasil e a nível de Mato Grosso. O secretário de Saúde do Estado, Gilberto Figueiredo, lembra que existem mais 19 tipos de vacinas presentes no Plano Nacional de Imunização. E o objetivo do projeto é incentivar a aplicação de todos os tipos de imunizantes. É um programa robusto, nós estamos fazendo investimento na melhoria da infraestrutura nossa, hoje, de armazenamento de todos os imunobiológicos, ampliação da nossa central de frios aqui, e algumas do interior, com aquisição de freezer, câmaras frias, de veículo, etc. As cidades foram divididas em grupos, conforme a quantidade de moradores. Dessa forma, municípios com população menor também serão premiados. As categorias serão em selos bronze, prata, ouro e diamante. O município com maior cobertura vai receber um prêmio total de um milhão de reais. Agora em setembro, até o dia 31 de setembro, nós teremos uma primeira premiação que será avaliada nos primeiros 15 dias de outubro e entregaremos o prêmio. É mais um esquenta para poder os prefeitos perceber a importância, já ter um olhar. Mas a grande premiação, ela vem ao final de 2021, quando nós iremos olhar todas as vacinas, toda a cobertura vacinal, não só de Covid, que é a conversa do momento, mas todas as demais disponibilizadas dentro das metas que nós temos. Aí em janeiro, nós fechamos, dentro dos critérios que foram apresentados e que serão publicados, vamos avaliar em quatro categorias. Categoria bronze, prata, ouro e diamante. E vamos distribuir mais de sete milhões de reais aos municípios que tiverem a performance ali em primeiro, segundo e terceiro lugar nessas categorias. E dentro dessas categorias, nós dividimos os municípios em três faixas de população. População menor, população média e os municípios que têm populações acima de 30 mil habitantes. População menor, população média e os municípios que têm populações acima de 30 mil habitantes.